A imagem de som está com o António Emanuel Ribeiro. António, muito obrigada por estarem aqui connosco. Ontem regressou ao Porto a apresentar um disco novo, a minha geração, que também vai celebrar os 35 anos de carreira. Este disco tem 10 temas, um deles é o Vernáculo, que é o Manifesto. Sendo assim posso-me perguntar que esta minha geração é alguém que está inquieto? Acho que sim, acho que pelo menos parte das pessoas que eu conheço e com quem interajo estão inquietas, talvez porque já temos idade suficiente para termos analisado as várias crises do país e sobretudo o que esperávamos no pós-25 de Abril, que era uma vida nova. Temos liberdade, efetivamente, que era uma das conquistas que nos faltava realizar, mas além disso eu acho que este país é um país adiado, não só para a minha geração, que teve as esperanças todas feitas e todas adiadas, mas para toda a gente, os mais velhos, os mais novos, os que neste momento estão a estudar, os mais miúdos, o que é que vamos ser daqui a uns tempos, uma nação ainda com aqueles problemas básicos que o resto da Europa ultrapassou no pós-guerra, não é? Quer dizer, é termos uma vida mais organizada, sermos mais capazes e sobretudo conseguirmos distribuir às pessoas bens e felicidade. É que nós vivemos mal, vivemos mal enquanto nação. Este regresso ao Porto, soube-lhe bem? Muito bem. Foi um regresso, como diz a canção, em dia de outono, dia de chuva, aliás eu já disse isso várias vezes, eu pus um post no meu Facebook. Para mim, eu gosto deste outono e inverno no Porto. O Porto para mim tem chuva, tem nevoeiro. E é esse o encanto do Porto, eu conheço o Porto há muitos anos, felizmente vim para cá sempre trabalhar e estive cá muitas vezes mesmo parado a fazer promoção e conheci esse Porto interior, esse Porto mais íntimo e respira-se, quer dizer, há aqui assim uma linguagem própria, geográfica, da cidade que me agrada muito. Durante o concerto, recordou-lhe uma história que foi no Infante Sagres, um concerto que deu, esse momento foi marcante para si na sua carreira? Foi, eu dei vários concertos no Infante Sagres, eu vim logo muito cedo para o Porto a tocar em grandes salas, nomeadamente os pavilhões, o Infante Sagres e o Académico. Começámos logo a tocar nesses dois pavilhões, primeiro com bandas estrangeiras, vimos cá a fazer primeiras partes, estou-me a lembrar dos telefones franceses, dos Ramones e do Elvis Costello, por exemplo, na altura tudo topo da música internacional e depois começámos a fazer fins de ano no Académico com 5, 6 mil pessoas, não é? Um fim de ano, uma festa de fim de ano com 5, 6 mil pessoas é uma loucura. Mais tarde fiz alguns espetáculos ao ar livre, nomeadamente nos Aliados, eu acho que fiz por aí uns 3 espetáculos nos Aliados e vou-lhe dizer honestamente, eu não sei quantas pessoas estavam lá, eu acho que a maior parte das pessoas não ouviram nada porque o som não chegava lá, era gente a mais para aquilo que nós tínhamos na altura de capacidade de som. Ficámos espantados sempre com isso e esta proximidade que o Porto tem à música de Zugaieff é fantástica. Pelo menos quase no final do espetáculo toda a gente se levantou e estava ali realmente a vibrar com o Zugaieff. Toda a gente se levantou para cantar, dançar, bater palmas e sobretudo até nas canções mais escondidas que ontem tocámos. Nós fizemos um concerto de carreira em que mostramos canções, eu toquei canções que não tocava há 30 anos e as pessoas perceberam isso e estavam à espera. Eu acho que quando eu ouvo uma espécie de Natal antecipado, nós fizemos de Meninos Jesus, trouxemos as prendas todas e depois recebemos as prendas das pessoas e isso é a comunhão do espetáculo. O espetáculo é essa arte em que nós nos misturamos com as pessoas, com o público e eles sabem o que nós estamos a fazer e pedem mais e digamos esticam o espetáculo, fazem daquilo que querem e isso é muito bom. E há também outra prenda nova que foi a Os Amores Estudantes, que deu ali uma personalização própria. Eu no fim do espetáculo, tive na sessão de autógrafos e fotografias com os fãs, tive a grata felicidade de conhecer pessoalmente o professor doutor Aureliano Fonseca, que me veio cumprimentar, que tivemos uma conversa íntima e que eu espero voltar ao Porto para ter um almoço com ele e conversarmos. Como é que eu ia dizer? Nada disto foi programado. Eu nem sabia quem eram os autores. Eu na altura, quando decidi fazer o arranjo da canção, pedi autorização à sociedade de autores, que me investigasse quem eram os autores, me dava autorização e portanto tudo dentro da legalidade. E é quando me dizem que o autor da música infelizmente já faleceu, perdão, da letra já faleceu, e que o doutor Aureliano Fonseca, autor da letra, estava com 98 anos ainda a funcionar como dermatologista aqui no Porto e que tinha todo o prazer em estar no nosso espetáculo e era uma grande honra para ele nós termos a gravar uma canção. Foi o orçador azul, como se costuma dizer. Quer dizer, fiquei maravilhado e ontem finalmente conhecemos. E o que é que ele achou da sua versão? Ah, ele disse logo. O seu autor é uma pessoa extremamente rigorosa e formal, enviou-me várias notas, inclusive notícias, desde o tempo em que a canção foi publicada, em 1938. É um chamado tanque canção, que depois as tunas académicas agarraram e fizeram dela uma das canções mais tocadas por todas as tunas do país. E como é que eu ia dizer, o abuso foi este. Nós no dia 18 de novembro fizemos 35 anos sobre o primeiro concerto que demos há 35 anos atrás. Nós éramos um grupo da Punk New Wave portuguesa, andávamos à procura de um rumo musical. E portanto a minha ideia foi agarrar-nos os amores estudantes e transportá-lo para essa música dos anos 70. E claro que lhe demos um bocado a volta, mas o doutor gostou. E isso, deixa-me em paz. A sua banda surgiu já nos finais dos anos 70 e numa altura o rock teve o seu alge máximo nos anos 80, pelo menos quando foram considerados os UHF, que são realmente uma referência do rock, tendo o movimento do rock português nessa altura. Tendo vocês surgir depois do 25 de Abril, será que nessa altura as pessoas, o rock teve tanta força, tanta pujança porque as pessoas também queriam sentir algo novo, sentir algo diferente? Naturalmente que sim. Repare, nós só percebemos muito tempo depois que estamos a fundar o movimento. Na altura nós queríamos era fazer música, não estamos preocupados com mais nada a não ser com as cordas da guitarra e as baquetas da bateria, não é? E as peles que se furavam. Nós queríamos tocar, fazer canções, gravar discos. Uns anos depois descobrimos que demos um safanão na música portuguesa. Um safanão no bom sentido, não é que nós tivéssemos, digamos que a enterrar o passado da música portuguesa, tanto assim que ontem agarrei um José Afonso e em dois momentos aplicámos ali a nossa maneira de ver José Afonso e de renovar o José Afonso para as novas gerações. A questão é diferente, a questão é que a música portuguesa no pós-25 de Abril, na fronteira do 25 de Abril, em 74, a música era a música de intervenção, música forte, uma música com contexto e que tinha razões políticas e sociais para existir com a força que existia. A música é proibida, muita dela, o caso do José Afonso, por exemplo, o Sérgio Godinho aqui, um portuense, Zé Mário Branca, Adriano Correia, tudo de gente com quem toquei. Depois do 25 de Abril houve naturalmente excessos, o que é próprio de todas as revoluções, o fato foi postulado como música reacionária e conservadora. A música ali já era, que era muito forte na altura, nomeadamente, eu estou-me a lembrar do Festival da Canção, que era um festival que movivia o país inteiro, mexia durante umas semanas o país inteiro para aquele dia e agora já ninguém sabe que existe. E havia a música de intervenção, como eu disse, e portanto havia ali assim uma espécie de marasmo. Quando nós começamos, em 78, a tocar, nós estamos a dar à juventude o reflexo dessa mesma juventude, quer nas letras, quer na música, quer na atitude. E não fomos muito bem vistos, exatamente por causa do contexto sociopolítico da época. Porquê? Porque estávamos a fazer música com influências estrangeiras. Claro que sim, musicalmente, estávamos a ir buscar a música urbana do resto do mundo, mas estávamos a aplicar uma coisa, que era a letra, a palavra em português, e a falar de um contexto sociológico português daquela juventude.